Fala, chamerani! Tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre o processo de urbanização. Então vamos conferir aqui como é que ocorre uma área conurbada ou um processo de conurbação. Basicamente, coleguinhas, nós temos que ter em mente que o crescimento horizontal de Natal e Parnamirim fazem com que esses municípios se encontrem. É muito comum, por exemplo, as pessoas que residem em áreas de conurbação não saberem nem muito menos em qual município elas moram. Isso acontece porque o crescimento urbano de forma acelerada ou gradativa vai promover essa integração das cidades. Estamos falando de um crescimento horizontal, formando dessa maneira, meu amigo, uma grande mancha urbana, como você pode conferir aqui na nossa descrição. Bem, pessoal, por hoje é só. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo. Tamo junto. Valeu!